Olha a gente que já tá, bonitona né? Então galera, aqui em cima ainda tem as estruturas, a amostra, e isso é interessante Porque o que eu tava querendo propor, né? A galera ainda que não sabe como a gente fez, eu queria mostrar pra eles como que a gente montou essa estrutura Bom, se vocês repararem aqui, desse canto de cá é onde tá vindo o sinal Ó, bedrock vem daqui, bedrock A redstone tá vindo daqui, tá subindo pra cá e tá distribuindo por todo esse aparato aqui que tá aqui, ó Você vê que vem o sinal pra cá, tá cheio de repetidores, né? Pra intensificar o sinal Sai pra cá, vem pra cá Quando ele vem pra cá, você vê que aqui já tá perdendo um pouco do sinal, tá perdendo um pouco da coloração Aí vem o repetidor e volta com o sinal aqui mais forte, esse aqui chegou até o final, beleza Aqui tá meio escuro ainda, mas olha só, chegou a tempo de acender Quem montou essa estrutura aqui foi um inscrito nosso, eu tinha montado aqui de baixo, também com a ajuda de alguns inscritos, tá? A gente tava gravando em off E enfim, fizemos aqui com quatro lâmpadas de redstone E na parte de cima tá com uma só Por que uma só? Porque o que a gente fez, ó? Pra melhorar, pra aproveitar as lâmpadas, a iluminação Aqui embaixo eu precisava de iluminar bastante coisa Porque a gente testou com uma só, não tava dando certo E lá em cima, cara Lá em cima, iria ficar escuro também Porém, a gente deixou a amostra das estruturas, ó De certa maneira, né? Deixou aqui com uns vidros ali pra mostrar De modo que a iluminação daqui de baixo Que tá iluminando ali no piso 1 Chega aqui em cima E é reforçada pela nova iluminação E aqui é onde eu quero mostrar pra vocês uma outra coisinha Olha só É... Aqui essas duas alavancas aqui é só pra igualar mesmo Mas é só uma delas que tá funcionando, ó Só uma delas aqui que vai ativar No que ativa Tá ativado Vamos lá desligar pra vocês verem Não é essa É essa aqui Beleza Desligou Você vê que ela tá escura aqui, ó Ela tá descendo, tá subindo essas escadas aqui E subindo pra lá Cara, esse corte aqui não poderia ter Mas acredito eu que está energizando isso aqui, né? Que já está bem do lado E vai conseguir iluminar todo o restante Vocês vão ver aqui que vai ficar forte aqui de novo, ó Iluminou Beleza E a gente consegue acender todas as lâmpadas É um sistema bem simples Eu vou montar pra vocês aqui fora Pra ver como é que vai ficar, né? Pra galera aí que não sabe Como que a gente montou isso aqui Vou montar um sistema mais simples Aqui no nosso quintal de testes Então é o seguinte, galera Eu vou tentar montar aqui pra vocês Vou pegar as peças que a gente vai precisar Vamos precisar de redstone, claro Vamos precisar também De um repetidor Que eu já tô com ele aqui Vou precisar de lâmpada de redstone Que já está aqui E uma alavanca O botão até serviria pra acender rapidamente Mas eu vou precisar de uma alavanca Que eu não tenho aqui no momento Mas eu vou pegar aqui agora Alavanca Só isso? Acho que é só isso Mas... Mas, mas, mas O que a gente pode fazer? Uma estrutura de blocos também, né? Pra mostrar melhor pra galera Como que vai ficar E aí, gamer? Tudo bem? Seja bem-vindo Olha só então A gente vai subir isso aqui Só pra mostrar pra vocês Isso aqui não vai ficar, não Depois eu vou destruir É só pra mostrar pra galera Como que a gente monta Esse sisteminha, tá? É interessante que A galera vê uma Uma miniatura Um projeto menorzinho Pra galera já ir sabendo Bom Ele já tá colocando ali Pra mim as lâmpadas de redstone Ele já tá me ajudando Isso é ótimo Com quatro tá ótimo Com quatro tá ótimo Veja só, galera Eu vou montar essa parede daqui, ó Vou montar a parede aqui Que é onde a gente vai ligar O interruptor, tá? Beleza O interruptor Vamos deixar então Ele aqui Pode ser aqui E... Deixa eu ver exatamente onde Deixa eu quebrar aqui Pra eu ter uma referência E a gente vai fazer O sinal subir Hum... Não deu muito certo, né? Não deu muito certo A gente vai ter que aumentar Essa parede aqui Só pra... Só pra ficar melhor aqui, ó Agora vai dar certo Se eu trouxer pra cá Quebra mais um aqui Quebra Só pra ter uma paredezinha melhor Opa Beleza Bom Então é o seguinte, ó O sinal tá vindo por aqui Isso aqui eu posso fechar Porque ele vai ativar ali E... Coloca as lâmpadas de redstone aí Beleza E agora Esse sinal vai precisar Talvez aqui em cima Ele já vai precisar de um repetidor Tomara que não Tomara que não Mas eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou chegar com... Pode ligar aí embaixo A alavanca lá, por favor Eu vou colocar O sinal aqui O repetidor pra cá Só pra ver Se vai precisar De outro repetidor Talvez precise Talvez não Vamos ver como é que ficou aqui, ó Ligou tudo Beleza O sinal de lá Foi o suficiente Pra chegar até aqui Que aqui Ele vai ser reforçado Pra chegar até aqui Essa fileira É suficiente Pra encher de cá e de cá Mas repare uma coisa Cuidado Se você colocasse O repetidor Aqui, ó O repetidor Ele não passa lateralmente Aqui, ó Só tá passando pra frente Então tome cuidado De onde vai colocar Esse repetidor Beleza Mas é um sistema Bem simples, tá Vocês podem fazer Como a gente fez ali também E manter escondido Essa estrutura Pra não ficar A amostra Que às vezes é meio feio Sei lá Eu não gosto de deixar A amostra não Porque eu acho que às vezes Fica meio feio Então a gente vai escondendo Com esses blocos aqui E o telhado também A gente costuma fazer Um outro Um outro andarzinho Assim rapidinho Sabe De terceiro bloco aqui, ó Pra ir tampando E fazendo certinho Do jeito que a gente Pra ficar meio escondido Eu acho que fica melhor A gente montar a estrutura Dessa maneira, ó Aqui tampando Tampando tudo Beleza Tampou Tampou Beleza Porque aí Essas coisas Ficam dentro da parede Ou dentro do telhado E ninguém vai ficar vendo As instalações elétricas Sabe Eu acho que fica melhor Tampando Dessa maneira Aqui Aqui a gente pode até fingir Que é uma janelinha Sei lá Só pra dar um Um grauzinho, né Então vocês Basicamente A ideia É essa aqui A gente deixa Tampado Mas ali Funciona como uma espécie De fiação E esse repetidor Como o nome já diz Ele tá repetindo O sinal Pra intensificar E chegar lá Forte o suficiente Beleza Tampou tudo aqui Lâmpada funcionando A gente pode desligar E ligar Isso aqui Foi o que a gente fez Tanto no andar de baixo Quanto no andar de cima Então a gente Quando vai entrar aqui A campanha Eu já tinha mostrado Pra vocês, né Já tinha mostrado Pra vocês em um vídeo O vídeo tá disponível No canal Vocês vão poder olhar E eu vou colocar Também na descrição Depois E aqui vocês Podem ver Que a gente consegue Desligar as lâmpadas Acender as lâmpadas E enfim Esse foi o sisteminha Que a gente fez aqui Até então, galera Bom Muito obrigado Então pela presença De cada um de vocês A gente se vê No próximo vídeo Ou na próxima live Próxima live de Minecraft Vai ser na semana que vem Final de semana que vem Mas se vocês quiserem Jogar com a gente É aquilo que eu falei Entram no Discord E vão acompanhando Os vídeos também Tá bom Muito obrigado Aos novos que chegaram aí Sejam bem-vindos Muito obrigado Obrigado pelo like Obrigado pela inscrição Até a próxima então E fui galera Obrigado Obrigado